Familiares acompanharam neste sábado o ex-jogador de futebol Pelé no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde ele permanece internado devido a um câncer. Edinho, filho de Pelé e recém-contratado como técnico do Londrina, chegou nesta véspera de Natal ao Centro Médico da capital paulista, onde se juntou as irmãs Flávia e Kelly Nascimento. Na sexta, Kelly tinha compartilhado uma foto em que aparece abraçada ao melhor jogador de todos os tempos no leito do hospital em que está internado desde 29 de novembro. Durante a noite, as redes sociais foram inundadas com a mensagem de força ao rei do futebol. No último relatório médico, na quarta-feira, o hospital informou que Pelé teve uma progressão do câncer de cólon que enfrenta e que estava recebendo tratamento para disfunções renal e cardíaca. Pelé foi internado inicialmente para uma reavaliação do tratamento quimioterápico e para tratar de uma infecção respiratória derivada da covid-19.